Olá meus amigos e amigas sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite e JL Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então maravilha! Se você é novo aqui no canal se inscreve porque é de graça, você não paga nada Lembrando que todos os domingos às 9 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal E também eu posto uns vídeos extras às quarta-feiras, também às 9 horas da manhã aqui no canal Mas se você já é inscrito aqui no canal, deixe a sua dedada gostosa no like E para assistir esse vídeo que vai ser incrível hoje, faça o seguinte Pegue sua fanta laranja e o melhor biscoito do Brasil, biscoito traquina Sabor de morango ou sabor de chocolate? O melhor biscoito do Brasil, mais gostoso e mais recheio Esse vídeo vai ser bom demais comendo biscoito traquina e bebendo uma fanta laranja Então galera, vamos assistir o vídeo agora Então roda aí! Vamos aqui pessoal, lubrificar o ventilador Vou fazer lubrificação no motor com WD40 pessoal aqui É um óleo mineral, não é condutivo E é ótimo para lubrificar em par seu ventilador e o seu motor Vai ficar? Dora galera! Pessoal, vamos lubrificar aqui ó, essa parte do eixo aqui Um pouco aqui Agora aqui na frente Pessoal, vamos lá Pessoal, vamos lá Pessoal, vamos lá Agora amigos, vamos ligar o bicho aqui para ver se o bicho vai funcionar Cinco meses sem ligar, né? Desde o início de junho, começou o frio Parei, estou ligando agora em outubro, vamos lá Pessoal, vamos lá, vamos lá O bicho está forte como nunca, tive que segurar ali na base dele ali para ele não capotar O bicho vai funcionar, né? O bicho é forte É isso aí amigos, essa foi a lubrificação no motor aqui do Arno, né? Mando um abraço aí para o Walter Júnior lá da Belém no Pará, né? Ele adora ver vídeo do ventilador E está aí, né? Está forte Forte mesmo aqui E espalhou até poeira aqui Nossa! Tremendo O vento aqui, né? Está começando a fazer um calorzinho Agora está, né? Só durante o dia que eu vou ligar ele Então é isso aí amigos O vídeo aí para lubrificar o motor do seu ventilador Usando Claro Estávio D40 Aqui, ó Demais Que demais! É isso aí meus amigos e amigas Este foi o vídeo de hoje aqui no canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve porque é de graça E lembrando que todos os domingos às 9 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal E vídeos extras às quartas-feiras também às 9 horas da manhã Se você já é inscrito aqui no canal Deixe aquela dedada gostosa no like Está ok meus amigos? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui hoje E pode assistir todos os vídeos do canal Explorar as playlists do canal que é bacana demais Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E valeu! Fiquem todos com Deus